É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na área com mais um cavaquinho vendido, esse cavaquinho aqui em faia, única peça vendida pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, beleza galera? Cavaquinho tampo maciço aqui, beleza? Laterais em faia, vou deixar elétrico aqui, quem comprou esse cavaquinho foi o grande Anderson, beleza? Lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou falando da cidade dele aí, porque é o seguinte, você que tem medo de comprar pela internet, pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, pode comprar que a gente manda para o Brasil todo. Beleza galera? Tirar o sonzinho do cavaquinho aqui ó, para o rapaziada ver, cavaquinho bem macio, som legalzinho aí ó. E você também pode comprar outros cavaquinhos em minha loja virtual, beleza? O próximo vídeo que eu vou estar gravando aqui, é desse cavaquinho simples aqui, beleza? Cavaquinho simples, você que está aprendendo aí, você pode comprar por 200 reais esse cavaquinho. Se você quiser comprar ele por 300 reais, você vai levar 10 cursos junto com esse cavaquinho aqui também, para estar aprendendo e a assessoria é gratuita, beleza? O próximo vídeo eu vou estar gravando um videozinho desse cavaquinho aqui para você saber, beleza? Entra no site lá que tem as promoções dos meus cavaquinhos, é, entra no link, categoria, é, promoções e sorteio, que você vai participar também, comprando as minhas apostilhas e concorrendo a três cavaquinhos desse aqui, beleza? O próximo vídeo eu estarei gravando aquele cavaquinho. Agora eu estou passando o exercício de solo para vocês aqui ó, beleza? Para você estar treinando aqui ó, dedo 2, dedo 1, dedo 2 ó, e vai no dedo 4 aqui ó, beleza? Então ó, vai ser por numeração para ficar legal ó, 43, 42, 43, 44, vai descendo ó. Beleza rapaziada? Valeu, valeu, meu whatsapp é 11947282488, valeu!